Senhoras e senhores, cumprimento os componentes da mesa ministrada de outorga de grau, a pessoa do presidente da faculdade, professor Flávio Pico do Santos Folha, vice-presidente do Antônio Livag, neste ato representando o doutor Drauzio Antônio Medeiros. Autoridades presentes, membro da Academia do Livag, familiares, convidados, graduandos, sintam-se saudáveis e acolhidos por nossa instituição. Primeiramente, agradecemos a Deus por essa realização e por todas as conquistas até então. Todos aqui compartilhamos algo comum dentro de nossa formação acadêmica e profissional. Devemos faltá-lo no cuidado com o ser humano. O ser humano é a alva, a prima de toda a profissão. E antes de serem nossos futuros clientes e alunos e pacientes tão humanos como nós. Sonhar em construir sucesso em todos os anos da vida custa o valor exato dos investimentos na fé, na esperança, na disciplina, na ousadia e coragem para realizar o que for necessário ser feito. Nessa jornada, foi preciso superarmos a nós mesmos e ir além do que muitos do Vidal, em uma sociedade altamente competitiva, submetida aos conflitos e crises.